MENSAGEM APAGADA 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 Que o coração tá brindando mais de carro forte E fora dos stories E fora dos stories Eu sei Na vida real cê não disfarça muito bem E fora dos stories E fora dos stories Eu sei Na vida real cê não disfarça muito bem Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo tempo que passamos juntos a troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão É que na verdade Eu não quero mais brincar de amar Você foi covarde Dizendo que quer terminar E por mensagem O seu digital me fez sofrer de falta Tô coragem pra me olhar na cara e me dizer Bye bye E adeus Mas seu amor sou eu Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem Diz que eu tô lendo essa mensagem Diz que está brincando ou algo assim Não quero mais brincar de amar Não quero mais brincar de amar E por mensagem Se o digital me fez sofrer de falta Tô coragem pra me olhar na cara e me dizer Bye bye E adeus Mas seu amor sou eu Sou eu Sou eu Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar E sorri a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfri a cabeça Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Você só sai da minha vida Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Eu não sei 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 Dei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu já ouvi Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torno com essa Agora torno com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torno com essa Trocaram pra sempre Vamos cantar Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite eu só vejo como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Uuuu, uuu, uuu, uuuu Pudeste fazer feliz, e esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar, está com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite, eu saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Só vocês, só vocês, é você! Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, cadarance um comigo Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, cadarance um comigo Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, cadarance um comigo Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, cadarance um comigo Uh, 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 uh Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando o fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato O espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não, não Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando o fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho fumaçado Um recado seu Uma paixão de modos literários Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desforçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que sem pensar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Você me apanha E no final de tudo sou eu Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Não vai desforçar A desforçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que sem abraçar E revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 uh, 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 uh Que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixe em off, off nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off, off nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Aquele beijo, deixe em off Aquele toque, deixe em off Aquela sensação, aquela atração Só eu e você é tudo Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixe em off Deixe em off, off nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Óbvio nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Aquele beijo, deixe em off Aquele toque, deixe em off Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo off Off nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Óbvio nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Eu sei que não precisamos esconder Mas eu confesso que em off é muito melhor Portanto, deixe em off Olha só, se eu fosse você investiria nesse pontinho aqui, tá bom? Tá? Sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom, do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Bota o balanço, encontrei Vão por aí Vão por aí Olha só Eu venho trabalhando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconhecer Essa rotina já tá estressante Não aguento mais de ver refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Vivo e pedido no trago a todo instante Vou compensar uma coisa pra você Só fui um dia e parei de correr A minha barba voltando A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Eu vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou voltar pra sacanagem Vou pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me embriagar Aí, encontrinho Se liga nesse balanço aqui, ó Deixa rolar Namorar pra quê? Mal me conheceu E já quer meu coração Eu tô a gente pra romance Agora a minha barba é da romance Tente, rala, cacapim Te mataram de tesão E você tirou a sua roupa Deixa o gostinho da tua boca Mas ó por mim É o melhor a fazer Compromisso, mas sério não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô crescido em ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Vamos! Depois cada um pro seu lado Até logo, vai, vai Vê se esquece Com esse abraço E ninguém perde a paz A gente se vê Manda a vontade Dentro, estava um pro seu lado Até logo, vai, vai Deixa acontecer O lance é o lance E assim ninguém perde a paz Nosso encontrinho hoje É na cama, bebê! Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Pra cama Pra cama Acerola, aquele suim Que só você sabe meter no ombro aqui, ó Pra gente Pra gente Pra gente Pra cama Seu corpo, meu corpo Um beijo, desejo Inflama Não vem Abra a guarda E a gente Se espalha Na cama O dia passa Mas não passa essa vontade Eu canto as horas Pra mandar essa saudade Nem imagina o quanto eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Se diverte por viver De desvantagem Me promete pra amanhã Ou pra estar Vem dar de mim Porque eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Pra quem deixava o nosso amor Pela metade O que eu fiz pra merecer Quanto a maldade De você É aquele balanço, olha É lá, é lá, é lá, é lá 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 Que corvinha, senhoras e senhores É lá, é lá, é lá Vem! Lê, 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 lê Vamos encontrinho Cara de pau Todo mundo tá sabendo Que a gente tá se vendo Comentário tá geral Cara de pau Você chega no encontrinho, conquista o meu carinho E depois me deixa mal, vem! Cara de pau, todo mundo tá sabendo Que a gente tá se vendo, o comentário tá geral Cara de pau, você chega de mocinho Conquista o meu carinho, depois me deixa mal Não mete essa que eu tô só de brincadeira Não mete essa sim, você vai me quebrar A nossa história toda noite é passageira Mas com você vir não dá pra brincar No encontrinho todo mundo tá ligado E quem? Pode crer, você ganhou Andar dizendo pros outros que está sofrendo Mas te conheço é conversa Blá, 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 blá Usa essa boca só pra me beijar E precisa saber Se na hora do logo é só eu e você Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar E precisa saber Se na hora do logo é só eu e você Que encontrinha é esse com o DP? Lê, 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 cara de pau Não mexe com o coração que tá quieto Não é esperto, vai acabar se apaixonando Você corre o risco de sofrer saudade Não é maldade, eu já vou logo avisando É que o poder que essa louva nunca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.A. vai ser gigante se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entreclama só por brincadeira Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Que isso? Não mexe com o coração que tá quieto Não é esperto, vai acabar se apaixonando Você corre o risco de sofrer saudade Não é maldade, eu já vou logo avisando É que o poder que essa louva nunca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.A. vai ser gigante se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entreclama só por brincadeira Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai odiar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que seu ex vai odiar Eu sou o cara que seu ex vai odiar Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar Mãozinha pra cima, geral Mãozinha pra cima, pra lá e pra cá sim Nossa Senhora O que é isso? Não tenho mais nada Tudo que eu tinha Era você Luto contra a falta Sabe qual falta A de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa E agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Teu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Eu já paguei o preço Andei ausente Não vou errar de novo Não vou lutar pra cada memória Porque ainda tem Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa E agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu mudo e você volta Com vocês e pra vocês Grupo Vamos sereno Uma do pagode Vamos nós Que é uma conexão gostosa Aí Ela pediu pra não contar nada E ela quer segredinho, né? Exigente Ela é exigente Se liga aí, ó Vou contar Tudo bem Você pediu pra eu ficar quieto Eu quero preservar você Mas confesso Ficou difícil ser discreto Como é que eu posso me conter? A pele marcada na cor do verão Que delícia Aonde cê chega cê chama atenção Sorriso lindo e um corpo de se invejar E eu Acuado no canto Comendo melada Até me lambuzar Marquei um colasso E não posso Poder morar Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida Tira onda com geral Sua beleza é um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Me pagou pra ver Que eu não ganho a mão Com a garganta com você Aí tá cego Ou tá surdo Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida Tira onda com geral Sua beleza é um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Me pagou pra ver Que eu não ganho a mão Com a garganta com você Aí tá cego Ou tá surdo A pele marcada Na cor do verão Aonde cê chega Cê chama atenção Sorriso lindo E o corpo de se invejar E eu Acuado no canto Comendo melada Até me lambuzar Marquei um colasso E não posso Comemorar Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida Botar na vida Tira onda com geral Sua beleza é um absurdo É um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Vai Que pagou pra ver Que eu não ganho a mão A garganta igual você Aí tá cego Ou tá surdo Me deixa contar Me deixa contar Vou espalhar por toda a rede social Botar na vida Tira onda com geral A beleza é um absurdo Me deixa contar Vai viralizar Quem pagou pra ver Que eu não ganho a mão A garganta igual você Aí tá zé no coração Tudo bem Você pediu pra eu ficar quieto Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta a domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô sorrindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com quem deixar pra lá Só guardo meu lugar Caí no seu sofá Eu assumo a culpa Desde que você me prenda Pra não me soltar Não tem como eu dormir em paz Sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta a domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de porre Deus, onde é que eu tava? Com a cabeça Se ficou com quem deixar pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Eu assumo a culpa Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Eu pensei que era uma boa terminar Eu achei que fosse superar Eu assumo a culpa Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com quem deixar pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Eu assumo a culpa Desde que você me prenda Pra não me soltar Me soltar Eu não fui embora Eu acho que era uma boa Eu acho que era uma boa Eu acho que era uma boa Uma foto arrumada e legendada, partiu balada Se não for pra causa eu nem vou, foi o que você postou Não sei se por maldade, ou por vaidade, ou por sem likes Ontem se dizia indecisado, se me queria ou não na sua vida E o que fazer, te ligar tentando realtar Te esquecer e me virar com a minha dor Tô me sentindo assim à toa E não poder te ver magoar Sigo te amando sem poder te amar Imaginando o dia que eu não vou te imaginar Torcendo pra achar todos normais Ficante, pretendente, pra mim são rivais Será que vão ganhar seu coração? Com fé em Deus não, com fé em Deus não Com fé em Deus não, com fé em Deus não Não sei se por maldade, ou por vaidade, ou por sem likes Ontem se dizia indecisa, se me queria ou não na sua vida E o que fazer, te ligar tentando realtar Te esquecer e me virar com a minha dor Tô me sentindo assim à toa E não poder te ver magoar Sigo te amando sem poder te amar Imaginando o dia que eu não vou te imaginar Torcendo pra achar todos normais Ficante, pretendente, pra mim são rivais Será que vão ganhar seu coração? Com fé em Deus não, com fé em Deus não Com fé em Deus não, com fé em Deus não Com fé em Deus não, com fé em Deus não E depois de tudo que aconteceu O cara continuou ligando Encontrei ela na fila do banheiro Chorando de soluçar Quando ela disse o motivo Eu fiquei de cara Sem acreditar Enxuguei o choro dela Fiz a minha camisa lenço Deixa molhar Meia hora ela já tava rindo E tava me usando Pra te superar Se eu te contar detalhe E a você quem vai chorar Alô, ex Quem tá falando aqui é o atual Pra te dizer que tu perdeu de vez Eu tô fazendo o que você não fez Alô, ex Quem tá falando aqui é o atual Pra te dizer que tu perdeu de vez Perdeu Eu tô fazendo o que você não fez Não liga mais, não Não liga mais Senão cê vai ouvir o nosso Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não liga mais, não Não liga mais Senão cê vai ouvir o nosso Ai, ai, ai Encontrei ela na fila do banheiro Chorando de soluçar Quando ela me disse o motivo Eu fiquei de cara Sem acreditar Sem acreditar Deixa o queijo Chorando dela Pisa minha camisa Deixa molhar Se eu te contar detalhe E a você quem vai chorar Alô, ex Quem tá falando aqui é o atual Pra te dizer que tu perdeu de vez Eu tô fazendo o que você não fez Não liga mais Não liga mais Não, não liga mais Senão cê vai ouvir o nosso Ai, ai, ai Tá ouvindo aí o barulhinho? Tá ouvindo o barulhinho? Não liga mais Senão cê vai ouvir o nosso Ai, ai, ai Atrapalha não, compadre Alô, ex Quem tá falando aqui é o atual Pra te dizer que tu perdeu de vez Eu tô fazendo o que você não fez Alô, ex Quem tá falando aqui é o atual Pra te dizer que tu perdeu de vez Eu tô fazendo o que você não fez Não liga, liga não Não liga mais Não, não liga mais Senão cê vai ouvir o nosso Ai, ai, ai Não liga mais Não, não liga mais Senão cê vai ouvir o nosso Ai, ai, ai Vai ouvir o que não quer, hein? Olha só Liga não E ai, São Paulo Apareci no meio do pagode Ninguém entendeu nada Camisa do nivana Tênis velho E uma calça desrasgada Notei No seu olhar Aquele adjogamento E foi aí que resolvi Partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revela Já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? Ficou uma linha Derreteu Até pegou na mão De fernão, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi de fernão, né? Baby, ficou viciada Foi diferente, mas cê curtiu, né? Foi diferente, mas cê curtiu, né? Foi diferente, mas cê curtiu, né? Cheguei Camisa do nivana Tênis velho E uma calça desrasgada Notei No seu olhar Aquele adjogamento E foi aí que resolvi Partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revela Já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né? E como a linha Derreteu Até pegou na mão Diferente, não, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu Até pegou na mão E tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom E é o seguinte, São Paulo Bate na palma da mão O beijo foi bom, né? E como a linha derreteu Até pegou na mão Diferente, não, né? Tá querendo ir lá pra casa O beijo foi bom, né? E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferente, não, né? Baby, ficou viciada Diego e Vitoru Fala de propósito Tô precisando dividir uma história com vocês, meus amigos Conta pra gente Tô precisando dividir a metade do que eu tô passando Eu tô ficando com alguém com uma vontade de dizer que amo E quem nunca passou por isso? Um anzizinho que do meu ficante acordou compromisso Vai em frente Escuta um conselho de amigos E se der certo, o show fechou Vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado, o show fechou O que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Se der certo, o show fechou Vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado, o show fechou O que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Tô precisando dividir a metade do que eu tô passando Eu tô ficando com alguém com uma vontade de dizer que amo E quem nunca passou por isso? Um anzizinho que do meu ficante acordou compromisso Vai em frente Escuta um conselho de amigo E se der certo, o show fechou Vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado, o show fechou O que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Se der certo, o show fechou Vai que vira amor Se der casório, cê já tem padrinho Se der errado, o show fechou O que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Irmãos, se der certo, o show fechou Se der errado, o show fechou também Tamo junto e misturado É Diego e Vitoru Medita a voz É fácil pra você De ser pra não ouvir meu sentimento É fácil, por que não? Não sente o que eu sinto aqui dentro Você já me esqueceu Mas eu ainda tô preso na gente Então não vem pedir pra eu seguir em frente Já avisei do meu vizinho Pra não tocar sorriso nem tiozinho Porque se eu ouvir me acabo de chorar E tô fazendo tudo pra não te lembrar Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Ainda te amo e tenho recaída Quem mandou você sair da minha vida? Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Ainda te amo e tenho recaída Quem mandou você sair da minha vida? É fácil pra você Dizer que eu não ouvi meu sentimento É fácil, por que não? Não sente o que eu sinto aqui dentro Você já me esqueceu Mas eu ainda tô preso na gente Então não vem pedir pra eu seguir em frente Já avisei do meu vizinho Pra não tocar sorriso nem tiozinho Porque se eu ouvir me acabo de chorar E tô fazendo tudo pra não te lembrar Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Ainda te amo e tenho recaída Quem mandou você sair da minha vida? Não tô dando conta não Foi embora e levou meu coração Quem mandou você sair? Quem mandou você sair? Foi embora e levou meu coração Foi embora e levou meu coração Quem mandou você sair da minha vida? É fácil pra você